Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, nesse vídeo eu quero fazer um questionamento com vocês. Eu quero saber o que vocês querem que eu traga mais no canal. Agora como eu estou com a questão do strike, que eu só posso trazer até 15 minutos, eu gostaria de saber quais tipos de vídeos vocês preferem. Lembrando que eu só posso fazer até 15, então provavelmente o desafio do Shio não vou conseguir fazer, eu não irei conseguir fazer. O que eu consigo fazer seria as miniaturas, continuar com as miniaturas, as aulas de desenho dá pra fazer, cada dia um game novo dá pra fazer, deixa eu ver o que mais, os vlogs normalmente, os vlogs fazem um tempo, eu já estava com saudade de fazer vlogs, de trocar ideia com vocês e tal, mas é que é aquilo que eu sempre falo nos vídeos, está muito corrido pra mim, cara, está muito corrido, muito corrido mesmo. O YouTube, apesar de eu estar chegando a quase 10 mil inscritos, 1 milhão de views, eu não estou tendo um retorno, um aumento de retorno referente ao meu canal. Então eu estou, cara, correndo atrás de qualquer trampo que seja registrado pra eu conseguir ter um salário fixo todo mês ali, pra eu poder continuar investindo um pouco mais aqui e suprir as minhas coisas. É lógico, eu preciso sair com a minha namorada, preciso comprar minhas coisas, preciso fazer planejamentos. Então, meu, só o YouTube não está conseguindo, está muito punk. Então, por isso que eu estou bem ausente, assim, com vocês, né? Então, galera, basicamente é isso. Mandar um salve pra todos vocês aí que vêm acompanhando o canal desde o início, aqueles que estão comigo desde os, sei lá, 50 inscritos até hoje, que eu estou chegando quase a 10 mil inscritos. E, meu, eu quero saber essa opinião de vocês, eu quero saber o que vocês mais gostariam de rever aqui no canal, né? Das coisas que eu trazia na época quando eu fazia até 3 vídeos por dia. Teve uma época que eu coloquei até 6 vídeos por dia, 5, mas o meu normal era 3. Eu fiquei acabando fazendo só um, que foi quando eu comecei a fazer os vídeos editados, lembra? Que antes eu colocava tudo sem editar, aí eu fazia 3. Aí eu falei, olha, a partir de agora eu vou começar a editar no Vegas, então só vai sair um. E agora está pior ainda, agora está, tipo, quase que um por semana. Está complicado. Subversurfers é de lei, saiu o posto. Não precisam se preocupar. Subversurfers saiu, eu posto. Saiu, atualização, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, eu vou postar. Saiu Subversurfers hoje, de manhã. Se eu estiver em casa, eu já gravo e até a noite eu solto para vocês. Agora, os outros games, aí já fica mais difícil. Os games de tendência, eu já expliquei no vídeo anterior. Os de celulares, é mais prático para eu tentar gravar. Para vocês, são games de celulares que queiram ver, também deixe aí na descrição que eu vou tentar trazer para vocês, tá bom? Se vocês querem ver eu rodando rolê na rua, coisas desse tipo, eu não vou fazer com esse meu smartphone, que é caro, é lógico. Eu vou fazer com o meu S3 com tela trincada, porque se alguém me roubar, eu não vou ter tanto prejuízo. Então, basicamente é isso. Esse vídeo é mais para perguntar esse questionamento com vocês, saber a opinião de vocês, o que vocês gostariam realmente de ver. Dá aquele like, compartilha nas redes sociais para arrastar para o maior número de gente possível, para eu ter o feedback certo de vocês. Isso é muito importante, tanto para mim, quanto para vocês e para o crescimento do canal. Saber de todos os meus quadros, os quadros que vocês realmente mais gostavam e que realmente dão um feedback melhor para vocês. Porque se aqueles vídeos que vocês não gostam, não estão dando tanto feedback, eu paro de perder tempo com eles, por mais que eu goste, porque eu quero ter um feedback legal de vocês. Quando eu estou sem nada para ver, o primeiro vídeo que eu procuro é vídeo primeiro, são os jogos que eu não tenho, que eu gostaria de comprar, para saber se eu posso fazer algum investimento em cima dele, fazer alguma venda ou me virar nos 30. Outra coisa, eu procuro curiosidades, coisas que eu não conheço ou lugares que eu não posso visitar, que eu gostaria de ver. Basicamente é isso, eu sempre procuro curiosidades, eu procuro games que eu não tenho para saber se eu posso investir naquele game ou não. Por isso eu sempre procuro os vídeos com melhores qualidades, né? Desculpa, eu procuro vídeos com melhores qualidades, 1080p, a questão dos 60 frames por segundo no celular é quase difícil de ver, é mais no PC e ainda no PC ainda fica lagando. Não sei para vocês, mas para mim, eu tenho um PC razoavelmente bom e ele fica lagando direto quando eu assisto o vídeo em 1080p, 60 fps. Ele não fica constante em 60 fps. Se para alguém aí que tem um PC gamer que fica constante, o YouTube em 60 fps, depois você me passa a sua configuração aí, porque, meu, realmente eu acho que até hoje eu não assisti nenhum vídeo que ficou 100% do começo ao fim 60 fps. O vídeo começa com 60 fps e cai, aí passa uns, sei lá, uns 3 minutos e aí fica de novo, um pouquinho, uns 10 segundos, aí cai. Eu não assisti nenhum vídeo até hoje no meu PC ou no celular que ele rodasse totalmente 1080p, 60 fps do começo ao fim. Nenhum. Então, eu sempre procuro ver mais imagens, ver mais imagens de comparação. O Candyland é um bom canal para ver comparações, eu curto bastante esse canal, ele não é tão grande assim, o Candyland, mas ele sempre faz comparação de antiga geração, nova geração e PC. Então, normalmente eu procuro dar uma olhada no canal dele, quando eu estou sem nada para ver e eu quero saber de games para comprar, né? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, é mais para fazer esse questionamento aí com vocês. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Marques Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até mais.